Se da manhã já tô doido aqui Tô procurando mais um bar pra beber Do meus amigos já tô rindo de mim Por que? Tô sorprendendo em você Se da manhã já tô doido aqui Tô procurando mais um bar pra beber Do meus amigos já tô rindo de mim Por que? Tô sorprendendo em você Mas ela é doida, parceira, bebinha, chuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, chuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela É piseiro, é? É cozeiro, meu filho E é do beiradão E é arrepar do papai Se da manhã vou sair por aí Vou procurar mais um bar pra beber Do meus amigos já tô rindo de mim Mas eu só penso em você Se da manhã vou sair por aí Vou procurar mais um bar pra beber Os meus amigos já tô rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira, bebinha, chuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, chuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, chuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira, bebinha, chuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Aaaaaaah